. Então, boa tarde, família. Boa tarde. Estou aqui com a Larissa Salles, minha filha. A gente está gravando alguns vídeos de assuntos importantes, né, Salles? Tem muitas dúvidas nos grupos, né? E um deles, que eu sempre quero arranjar tempo para falar, é a Ilha do Êxodo. A Ilha do Êxodo é o local onde foi a origem de toda a civilização humana, desde a raça dâmica. Foi o início do povoamento dos seres humanos na Terra. É que lá é considerado o paraíso, né? O Éden, né? O Éden era a Ilha do Êxodo, tá? Lá foi que iniciou o pecado original, né? O pecado onde houve a enganação do homem, né? E o elo que foi perdido é a conexão com o Criador, certo? Isso é um assunto que tem muitos detalhes, mas não é o principal. O principal é que, no processo de ascensão e de transição planetária, vão ter várias opções de ascensão, né? Uma das opções é via interterrenos, que é uma opção que, para a gente, não é importante. Nós temos duas formas de ascensão que, para a gente, no nível que nós estamos, é a melhor opção. Que eu considero, né? Mas cada um tem o seu liberdade para escolher a forma de ascensão planetária. Mas, aí nós temos a ascensão via nave, né? Pelo comando Astaxerã. E tem uma outra opção, as pessoas que, por um motivo ou outro, com todo o conhecimento que ainda está passando, ainda tiver dificuldade de chegar nas naves, tem a opção da Ilha do Êxodo. Aí, eu vou explicar o que é a Ilha do Êxodo. No planeta Terra, nós temos, atualmente, mil e trezentos e poucos ascensionados, mestres ascensionados no planeta Terra encarnados, tá certo? Na família Plutarco, sou eu a mestra Erin Todd e a mestra AC, tá certo? Que é um desses mil e trezentos que estão encarnados no planeta. Aí, o nosso papel, por exemplo, cada mestre ascensionado, ele tem algumas missões no planeta. Então, uma delas é agregar, ultinar pessoas para ascensionar, né? Por exemplo, a família Plutarco, nós temos mil pessoas trabalhando no processo de ascensão. Isso está acontecendo no planeta todo, né? Por exemplo, cada mestre, ele está trabalhando em torno de mil a três mil pessoas para ascensionar, tá certo? No caso da vinda da Mestra AC, da Erin Todd, a gente vai ver se consegue multiplicar esse número de mil para três mil, tá certo? E, por exemplo, o Gabriel Raio Lunar, ele também é uma célula, um mestre ascensionado, que tem o seu grupo, né? Eu acho que o Gabriel... Tem 50 milhões de pessoas seguindo, né? Ele já bombou. Pois é, o trabalho dele é gigantesco, né? E tem outros. O cobra, né? O cobra, né? Então, tem... No mundo todo, tem vários grupos. Aqui no Brasil, nós temos todos focos, né? De mestres ascensionados trabalhando a ascensão do pessoal do país, né? Do Brasil. E nos outros planetas, nós temos... Tem várias pessoas. Aí, de vez em quando, a gente se reúne na Confederação Galápica, a gente se reúne na Jerusalém Celestial e em diversos locais. Mas, todo dia, nós estamos na Ilha do Êxodo, certo? Na Ilha do Êxodo, quem falava muito bem disso é o venerável Mestre Samael V.O., que a Mestre Asseia é de seus discípulos. E o Mestre, o venerável Mestre Rabolú, que é discípulo de Samael V.O. E eu sou discípulo de Rabolú, né? Eu fui discípulo de Rabolú nessa vida agora. E fui discípulo dele também quando ele era o Marcos, o evangelista, né? No Egito Antigo, em Alexandria, Marcos era discípulo do apóstolo Paulo de Tarso e do Pedro, né? No apóstolo Pedro. E eu fui discípulo de Marcos, né? O evangelista, né? Então, eles, além de ter os trabalhos dele, por exemplo, o venerável Mestre Samael V.O., é o regente do planeta Marte, atualmente. E o Mestre, o venerável Mestre Rabolú, ele é um dos 42 membros, um dos 41 membros do Tribunal da Justiça Divina. E também ele é conselheiro regente de um dos planetas da constelação de Sirius, certo? E trabalha conosco também no comando da Tacheran e no processo de transição planetária. Na ilha do Êxodo, eles estão lá toda noite, junto com os 1.300. Ao todo, nós vamos ser 1.440 metros em todo o planeta Terra. Mas ainda tá faltando alguns ainda, pra completar. Que ainda não despertaram pra sua maestria, né? Então, toda noite, o nosso trabalho na Ilha do Êxodo é ancorar energias de quinta dimensão para o planeta Terra. Por isso que, por exemplo, quando a Confederação Galáctica tomou a decisão de tornar o planeta Terra de quinta dimensão, isso já aconteceu, assim, do ponto de vista real, né? Assim, isso já... Já recebemos. O planeta Terra, ele está no processo de ascensão. E o suporte de todo esse processo são os mestres ascensionados, encarnados que estão na ilha do Êxodo, ancorando as energias. E esse... Esse... O meu trabalho da Mestre Até, da Mestre Eleyane... Eleyane Iang, é em tor-de, né? Ele é em tor-de, não é? Era em tor-de, né? Ela... O principal é esse, ancorá energias de quinta dimensão para o planeta Terra. E com isso Todos os ascensionados Todas as pessoas que têm contato conosco Com os mestres ascensionados E que estão em processo de ascensão Eles podem ir Para a Ilha do Ezo E lá vai participar Do trabalho De ancoragem E também vai receber conhecimento Claro Nós temos No trabalho das alunas Muitos estão conseguindo chegar lá A Vanessa é um exemplo disso A Vanessa não só vai Como leva o pessoal Exatamente A Larissa Salles Também está lá sempre A minha outra filha A Raquel também Aparece lá Não vai todo dia Mas com frequência Ela aparece lá Mas eu estou todo dia Esperando vocês E ajudo No que for possível Para que vocês Consigam Tem uns vídeos Que eu passei No grupo Já Que fala Sobre Projeção astral Você pode Tem duas formas Ou você se desdobra Ou você Entra Em consciência E consciência Você consegue Também Eu passei Dois vídeos Para o grupo Trabalhado De acumulação Então quer dizer Então quer dizer que a ilha do exo É no astral Ou é quarta vertical É diferente do astral Não Ele é quarta dimensão E quarta dimensão Você pode chegar Na quarta dimensão Do corpo Viagem astral Viagem astral E você pode chegar Na ilha do exo Em quinta dimensão Na consciência Exatamente Em multidimensão Se você chega Na quinta dimensão Para chegar Na ilha do exo É muito fácil Porque você É mais difícil Entender Agora tem uma outra Forma Que eu ainda Não consegui Mas eu não consegui Porque Como eu consigo Em multidimensões Eu não dou muita importância Mas é legal É uma coisa Eu tenho interesse ainda Mas qualquer pessoa Pode chegar Na ilha do exo No corpo físico Estaduginas Inclusive Eu passei uma técnica Das pessoas Que querem chegar Na ilha do exo Estaduginas O seu corpo Entra na quarta vertical E não há perigo De não retornar Não existe É uma lei física O ponto De origem Ele retorna Então Essas bobagens Que o pessoal Anda falando Para meter medo Na pessoa Cuidado Porque esse negócio De astral Você vai e não volta Não existe É desconhecimento É polêmico É desconhecimento A pessoa Que tem conhecimento De quinta dimensão E tudo O extraterrestre O contato Com civilações Mais evoluídas Faz a rir Dessa Marmota Da terceira dimensão Tá certo Então Tinha mais alguma coisa Para falar Daí Dois Eu acho que é Se quiser Esses documentos Chama a gente Ou pede lá no grupo Porque a gente Mota de novo Sempre que for preciso Tá bom Então Nós vamos agora Passar para o tema Eu vou dar Volta o vídeo Até logo Tinha mais alguma coisa Transcrição e Legendas Pedro Negri